A CIDADE NO BRASIL As cervejas acabaram, os cigarros também Cuidado com a coisa, coisando por aí A coisa, coisa sempre, também coisa por aqui Sequestra o seu resgate, envenena a sua atenção É verbo e substantivo, adjetivo e palavrão E o carinha do rádio não quer calar a boca E quer o meu dinheiro e as minhas opiniões Ora, se você quiser se divertir Invente suas próprias canções Será que existe vida em Marte? Janelas de hotéis, garagens vazias Fronteiras, granadas, lençóis Existem muitos formatos Que só tem verniz e não tem invenção E tudo aquilo contra o que sempre lutam Exatamente tudo aquilo que eles são Marcianos invadem a terra Estão inflando meu ego com ar E quando acho que estou quase chegando Tenho que dobrar mais uma esquina E mesmo se eu tiver a minha liberdade Não tenho tanto tempo assim E mesmo se eu tiver a minha liberdade Será que existe vida em Marte? Diga adeus e atravesse a rua Voamos alto depois das duas Mas as cervejas acabaram E os cigarros também Cuidado com a coisa Coisando por aí A coisa, coisa sempre também Coisa por aqui Sequestra o seu resgate Envenena a sua atenção É verbo e substantivo Adjetivo e palavra